Boa tarde meus amigos E aí como é que vocês estão, tudo bem? Olha eu aqui em outro local aqui das marreca pessoal Fiz um toque aqui pra fazer quase dentro d'água É, dentro d'água né meus amigos Tô sentado pra fazer dentro d'água Botei um toque aqui pessoal Agora se Deus permitir eu ia ter 4 horas da tarde Vai dar alguma coisa pra nós aí pessoal Agora é cedo Agora é 3 horas pessoal 3 e 3 da tarde Se Deus quiser daqui a pouco as marreca Senta aqui Tava verificando desde cedo, olhando toda hora Olhava, vi onde é que elas estavam sentando mais né E acabei percebendo que sentou o rebanho aqui E acolá Almeida no bar ó Aí se sentar aqui, Deus permitir que sentar Vai ser bom pessoal Vai ser bom, vai dar certo Viu? E já pedindo aí Viu? E aguarde um pouquinho aí Se Deus permitir aí Hoje vai ter marreca E se ela sentar aqui vai ser melhor ainda pessoal Aguarde aí meus amigos Pois é meus amigos Eu tô aqui encostado aqui nessa hora passou uma rua Nem sei se deu pra vocês verem Viu? Mas eu tô querendo que elas sentem aqui ó Sentar aqui é bom pessoal A gente tá uns um assim Dá pra ver elas de boa Né não? Vamos guardar aí pra ver O sol Inubrou agora pessoal Pra estar quente chover Olha o tempo aí ó De manhã tava abertinho Agora de tarde Tá quente chover parece É isso aí É isso aí Tem umas cantando aí Vamos guardar pra ver né Eu tô ouvindo a moita que passou Uma por cima de mim aqui pessoal No baixinho Ela vai voltar Ó Ela voltou aí Ela tá rodando aqui pessoal Acho que ela vai Ô cara Eu pensei que tava gravando moço Passou aqui pertinho aqui pessoal Eu chamando No piozinho né Ela foi lá Eu chamei Ela voltou E eu pensei que tava gravando Eu reparei moço Agora que eu Que eu liguei É assim mesmo Chamando pra ver Você vê Passou aqui Por cima Vai dar um pouquinho Pra ver É mesmo Eu tenho que esperar Uma marreca Que é o tamanho Desse sapo Pessoal Vou encostar O celular bem Bem miúdinho Menor do que meu dedo Esse filhotinho De rã Bem pequenininho Olha quem veio Me visitar Aqui pessoal Uma boletinha E aí Ateja que tá aí pessoal Tirar daqui, senão ela vai acabar me mordendo Pessoal, a alma de gato pegou um caçal Cagou no chão, acho que vai descer eu pegar Cagou no chão, acho que vai descer eu pegar Ela não quis comer não, pessoal Será que ele está ruim? É bonito, né? Até agora, a jiquitaya é nada, pessoal Marreca nada, pessoal, mas a jiquitaya é pra isso E a bicha é agressiva, menino Pensa na formiguinha agressiva E dói a mordida dela, viu, pessoal? A mordidinha dela dói Penei, pessoal, vocês aí que não foi muito incômodo Se inscreva no canal, se inscreva no canal aí, pessoal Pra me ajudar aí, pra nos ajudar, né? Assim como você me ajuda, eu posso ajudar outros e outros ajudando outros Vamos fazer uma cadeia aí Um ajudando o próximo, né? Só assim A gente que tá começando o canal A gente começa a crescer aí devagarzinho E sempre em busca de conteúdos, né, pessoal? Lembrando que meus vídeos não é de abate, pessoal É só de observar, viu? Bom, desde já ia agradecer a todos vocês aí Que tá inscrito E vocês também que tá acabando de chegar no vídeo aí Eu agradeço de coração aí, pessoal, viu? Não esquece não Assista os vídeos aí E se inscreve no canal aí Se inscreve Deixe seu like Compartilhe Escreva Ou Comenta Vê o que você achou do vídeo aí Só assim a gente Tá sabendo, pessoal Se vocês estão gostando ou não Tá bom? Eu distraí aqui com Com o Belo d'Azul Eu pensei que era A água maré que tava vindo Mas parece que é maré que eu vi, pessoal Elas tão vindo Vamos aguardar pra ver, né? Olha aí, pessoal 4h15 Moço, eu achei que tá devagar, viu? Tô quase mudando de ponto Deixa eu fazer isso, pessoal Vou mudar de ponto Fica só que lugar aí, viu? Que não dá certo, não Já agradeci a todos vocês aí, viu? Que tá inscrito no canal aí Obrigadão aí mesmo, viu? Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Tá bom? Eu vou caçar outro lugar com lá, pessoal Se eu achar outro local Eu tô achando que Tá demorando uma régua demais, vim Se eu achar outro local aí Eu gravo lá e E posto, tá bom? Um abraço